Ei família, oi mãe, tudo bem? Nossa, dedicado a minha mãe aqui. Tive saudade, gente. Olha o teuzinho aí, ó. Ó, vídeo novo na área, então você já vai deixando o like aí. Vídeo de hoje vai ser bem legal, porque nós vamos fazer uma... Viemos comer feijoada da minha mãe. Quem nunca foi comer na casa da mãe, levou pote pra trazer depois comida pra casa, né? Então é isso, já vai deixando o like, comenta bastante, cheguei família. E hoje, depois da feijoada, eu vou fazer uma coisa bem legal com vocês. Eu vou fazer um tour pela casa da minha mãe, porque todo mundo, sempre que eu venho aqui comer, é até perto da sua casa, a gente vai explicar um pouco e mostrar pra vocês. Inclusive, eu tô aqui, ó, no quartinho de bagunça do Theo, que é um quartinho que elas deixam prontinho pra brincar com o Theo. E vocês já vão deixando o like aí e bora pro vídeo. Antes de mostrar a casa pra vocês, nós vamos comer, comer, que o cheirinho já tá bom de feijoada aqui, gente. Ei! E aí, tem feijão aí? Tem. Beleza? Onde é essa feijoada? Hum, farofinha aqui. Ó, cervejinha. E olha isso aqui, meu povo! Comenta aí se vocês gostam de feijoada. Nossa, tá regado, hein, Adinho? Acabei que eu trouxe um pote grande que eu vou levar. Ó, o negócio tá bom. Show de bola. E olha a vista aqui, gente. Que lindo. Farofinha! Já chegou já os intrusos aqui, o casal AM, que não perde a oportunidade de filar uma boia, né, gente? O que que é isso aí, cara? Tá servido? Cachaça de uva. Nossa, tá doido? Dá-lhe ou não. Que delícia! Todo mundo comendo aqui. Temos um TikToker na família, tá, gente? Caso vocês não saibam, ele ensina várias músicas pra gente. Todo mundo comendo, nossa, feijoada, tá uma delícia, Edinho. Tá de parabéns. E o Theo, eu tô aqui, ó. Cadê ele? Tô aqui, ó. Tô aqui já lutando com ele pra comer, gente. Como sempre, né, senhor? Qual nota pra feijoada do vovô? Quinze! Ah, ele só dá nota quinze, né? Ele tá detonando ali, ó. Meu doce não tá... Fala de boca cheia, não, rapaz? Dá um sorriso, deixa eu ver seu dente. Nossa senhora, gente feijão. Papou tudinho e vai ganhar sobremesa, Theo. Comeu tudo. Esse é de menina. Ah, de menina. Esse aí é de menina, esse aí não dá. Aqui, ó, mostra pro pessoal que tu vai ganhar. Kinder ovo. Hum, guarda o outro, mas não abre os dois, não. A gente cada vez, só depois, né? Hora da sobremesa, gente. Olha que delícia que a minha cunhada fez, ó. É uma surpresa de uva, né? Que fala? É bombou de travessa. Bombou de travessa, ó. De uva. Acho que é a mesma coisa, né? Vocês são... Nossa, que delícia. Ah, já vou atacar aqui, né? Com certeza. Só pra você a primeira, né? Pra não fazer feio. Aqui, vocês podem vir comer, porque eu quero comer, entendeu? Eu não quero fazer feio. Hum, delícia. Tudo bom, gente. Tio duro enquanto a galera tá pegando a sobremesa lá. Ó, aqui é onde a gente tava. Aqui temos um banheirinho. Tem dois? Tem quantos banheiros aqui, gente? Eu pedi autorização pra minha mamãe. Com a minha mamãe, tudo pra sua casa. Ó, aqui é o closet da minha sogra. Vamos ver as outras, né? Não, né, Marcos? Coitado. Aqui, gente, dá a vista pra rua de trás, ó. Deixa eu ver. Que é uma rua que só tem a casa deles mesmo. Tem tipo uma rua privadinha, né? E é. Muitas árvores. Partiu. Banheiro. Aqui, gente... Não me pareceu nossa. É pra vocês forem na nossa agora, eu tenho uma bagunça. E dizia ela que tava bagunçada, né? Dizia que tava bagunçada. Aqui é o quarto dela. Que gracinha. Esse aqui tá, né, Marcos? Acho que sim. Aqui é o lugar que ela fez, que eu lembro, pro guarda-roupas. Ela ia fazer tipo um closet aqui, mas não fez, não. Ela fez lá no outro quarto. Olha lá, gente, a nossa casa, ó. Ali, ó. Que é a parte de cima, a piscina. Agora, vocês... Ficou com medo, Marcos. O quê? Aqui, sim, ficou uma gracinha. Essa cama nova, né? Olha que bonita a minha cabeceira. Minha mãe tá começando a melhorar, que ela ia dar sem estilo. E aqui, gente, é a sala dela. Olha que gracinha também, toda decoradinha. Ela tá com a decoraçãozinha. Ó. E aí, ó, tem aqui essa paredinha de madeira. Aqui, ó, acho legal que ela fez um... Aqui tem uma varandinha que é um deckzinho. Olha que legal. E aqui tem a vista pro bairro, né? E aí, a nossa casa também, ó. Dá pra ver ali embaixo. E lá embaixo, na hora de ir embora, a gente mostra pra vocês. Dá pra dar uma vez. Vai lá, eu quero comer sobremesa. Rapidinho. Toma, vai você sozinho. Eu não vou comer. Ai, ai, Marta Kelly. Descendo a escada. Nossa, ficou bonito. Ela... Ó, mãe. Você pintou aqui recente? Tá bonito. Tá bonito. Tudo branquinho, Téo. Não vem aqui, não. Fica aí. Eu sei. Porque eu tô aqui no... Ah, peraí pra você comer sobremesa. Vai lá. Então, gente, ó. Tô aqui embaixo. Aqui é aquela porta que vocês viram de entrada, né? Que dá pra rua, acessa aquela rua que a gente mostrou lá de cima. Olha isso aqui, legal. Na porta aqui. Esse trecho da casa, gente, aqui de baixo, já era onde eu morava. Porque eu morava, na verdade, quando eu não era casado, morava com a minha mãe, era tipo uma casa de dois andares. A casa aqui é do casal AM embaixo, né? E tinha uma escada que subia aqui que minha mãe construiu um quarto e um banheiro pra ela. E depois ela foi ampliando. Aqui foi igual um Lego, tadinha. Minha mãe foi construindo ela e meu padrasto aos poucos. E ficou bem legal. Vou até mostrar aqui pra vocês que tem uma porta de bagunça. Que é bagunça mesmo. Em tudo é em tudo. Tá vendo essa porta de bagunça? Essa escada aqui, ó, ela dava acesso lá na casa do casal AM, que era a parte de baixo da casa, que lá ficava a cozinha. Oi. Aqui nessa porta daqui... Hum, ele vai mostrar o quartinho. É, e aí ela fez... Aqui era o quarto dela antigamente. Que agora ela não usa, ela criou um quartinho de bagunça pro Theo. Nós mandamos uns brinquedinhos lá de casa aqui, o Theo. Inclusive tem que ter que renovar esses brinquedos, Theo. A gente faz assim. Esse daqui a gente manda pra doação. E a gente pega uns brinquedos dele, que ele já não tá brincando tanto lá em casa. E sobe. Pra ele ter sempre alguns brinquedinhos quando ele fica com a vovó, né, Theo? Então vamos lá, olha. Tem umas fotos aqui que vocês vão rir, gente, ó. Olha eu aqui, gente. Eu, minha mãe, meu padrasto e meu irmão. Esse aqui é o Theozinho na barriguinha da... Olha aqui que lindo, Theo! Você é de caipirinha? Ih! E aqui, cara, ela também tem a intenção de fazer um deck. Igual tem aquele lá em cima, ela quer fazer uma madeira aqui pra poder... E fechar, né? Pra poder abrir aqui e ter esse acesso aqui. Mas ela não mexeu ainda. Aqui tem um banheirinho. Quase não é usado também, porque tem aquele banheiro lá em cima e o quarto deles é lá em cima. Banheirinho não, né? Um banheiraço. Ela até fala que tem vontade de cancelar esse box aqui e fazer uma... Uma furor, né? Uma hidro aqui. Eu acho que meio legal. E... Eu faço o Tiozinho no vaso. É, agora eu tenho o Tiozinho no vaso, gente. Parabéns! E aqui, voltando... Deixa eu fechar essa baguncinha aqui. Voltando. É a... Esse aqui é o ar-condicionado que ela comprou. É a antiga cozinha dela. Sabe? A nossa casa, quando ela reformou e fez a parte de cima, ela fez essa cozinha aqui. Aqui era uma cozinha... Tipo uma área gourmet que ela tinha feito aqui, que agora ela já não usa mais. Mas tá tudo aqui direitinho, tá vendo? Aqui era área de churrasco. Igual tem ali em cima, era aqui embaixo. Só que ela foi subindo a casa, ó. Tá tudo montadinho aqui ainda. Tem uma geladeira. Aqui é a lavanderia dela. É bem organizadinha a casa dela, né, Téo? Esse café é de quê? É de controle remoto ou é de... É de... É de brincar, assim, ó. Esse é de controle remoto. Tem que achar o controle dele. Tem um cantinho do café dela aqui. E essa geladeira aqui também ela não usa, porque tem outra lá em cima. Ela guarda só água, essas coisas assim. E a lavanderia aqui. Legal vocês verem, né? Porque sempre a gente tá aqui e vocês perguntam, Ah, onde sua mãe mora? Ela mora no mesmo quintal? Sim, gente. É o mesmo quintal, mas tipo assim, foi desmembrado tudo. E são duas ruas. A minha casa é de frente pra rua principal mesmo ali, né? Que é a rua que passa aqui principal. E eles fizeram essa rua, né? Que vem aqui até aqui atrás. Porque tinha um projeto de rua, da prefeitura e tudo. Mas a prefeitura aqui nunca fez a rua. Então eles mesmos, por conta própria, os moradores, porque dá acesso a algumas casas aqui, eles fizeram essa rua. E é isso. Vou lá pra cima agora com o pessoal. Terzeira! Pega um brinquedo aí e vamos lá pra cima. Não! Vamos lá, filho. Vamos lá. Tá bom. Pega um. Escolhe um brinquedo. Tá bom. Beleza, bora. Vamos lá que eu vou trocar uma ideia com eles. Bora, já sai com a sacola como? Cheia. Com a pança cheia, a sacola cheia. A marca maior. Rumando o telzinho ali. E, gente, é o que eu falei. Vocês já viram no vídeo, né? Aqui é a área de churrasco. Aqui é a cozinha que ela usa agora, né? Não repare a bagunça. É, porque a gente tava comendo agora. E é isso, né, Marta? Vamos embora. Nossa, tirar um cochilo agora. Não tem nada melhor, né, gente? Domingão, você não faz almoço. Vai lá, almoça cada hora. Agora vem tirar um cochilinho, né? Porque domingo a gente tem que comprar uma colguinha, né, Marta? Isso aí. Você ganhou dois reais aqui, gente. Quem te deu esses dois reais, Estel? Um duchinho. Você quer comprar o que com isso? Você quer colocar no bolso. É um picolé. Picolé? Tá bom. Vou te vender o que tem lá na geladeira lá em casa. Eu quero maquinar um picolé. Agora deu pra descer a escada sentado. É, talvez. Meio de cair. Bora, bora, bora. Bom, galera, então é isso. Um bom domingo a todos. Espero que você gostasse de acompanhar esse vlogzinho, nossa feijoadinha, nosso domingão. Já comenta aí quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. A sugestão de vocês é sempre bem-vinda. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.